Vou explicar para vocês, pessoal, por que você não pode inverter o sentido do assentamento. Isso acontece muito com cerâmica, mas também pode acontecer com porcelanatos, mesmo porcelanatos retificados. Pode acontecer também. Mesmo sendo um porcelanato retificado, nenhum produto é 100%. Nenhum produto. Mesmo o porcelanato mais caro, retificado, top de linha, importado de onde for. Nenhum produto é 100% garantido. Então, o que acontece? Todo profissional azulejista sabe que volta e meia ele pega uma peça que ela tem 0, pouquinho diferença de uma peça para outra. Então, o que acontece? Se você está seguindo o mesmo sentido de assentamento, essa diferença que dá de uma peça para outra, a gente joga entre as duas juntas. Você dá uma divisão ali, dá uma separada. Joga um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Põe a próxima peça, olha na anterior, dá uma ajustada. Como o sentido está seguindo sempre no mesmo sentido, sempre seguido o sentido da linha inicial da fiada mestre, Então, você consegue ir ajustando, porque você tem a lateral da fiada e a outra lateral aqui. Todo piso assentado, pessoal, ela segue duas laterais. Vou mostrar para vocês aqui. Todo piso assentado, ele tem... Ele está seguindo essa lateral do piso assentado inicialmente, da fiada mestre, e tem essa lateral aqui do piso que você acabou de assentar anterior a eles. Então, por exemplo, nesse próximo piso, eu tenho duas laterais para a montanha. Tem aquela lá e essa aqui. E tem duas laterais abertas. Então, o que acontece? Se houver a qualquer diferença no tamanho da próxima peça, eu consigo ajustar para o fundo e para a lateral, de forma que eu consiga disfarçar essa diferença de milímetros mesmo, mas eu consigo disfarçar. Você já não consegue fazer isso se você inverter o sentido. Por quê? Porque aí você vai ter os três vãos abertos e só um vão encosta. Se você ficar com uma peça com três vãos abertos, que é a primeira fiada de fora a fora, você vai criar um esquadro, um ângulo de 90 graus. Se na hora que você puxa a segunda fiada, esse ângulo não ficar exatamente em 90 graus, se ele não ficar um esquadro perfeito, se ele abrir uma linha que seja, na hora que você for puxar a fiada do esquadro, quando você vir soltando as próximas peças, ela vai começar a roubar mais uma linha em cada junta, de forma que quando chegar no fundo dessa parede aqui, já vai estar dando uma diferença de cinco centímetros. Então, seguindo o mesmo sentido de assentamento, você continua preservando o esquadro que você tirou lá no início da linha. Você cruzou as duas linhas e soltou a fiada mestra. Se você continuar o assentamento seguindo o sentido do assentamento inicial, você preserva o esquadro. Se você inverter o sentido de assentamento, você cria um esquadro novo. Aí, se esse esquadro novo não estiver em 90 graus exato, você perde a junta. Ou ela abre ou ela fecha. Aí, meu amigo, se a junta abrir ou fechar, uma obra como essa aqui, 60, 70 metros aqui, como nós estamos assentando agora, quando chegar na terceira fiada aqui, você não consegue controlar mais. Se ela fechar, você não consegue tirar. Se ela abrir, piorou. Porque aí você não consegue disfarçar mais. Então, repetir mais uma vez. Se você soltou o alinhamento aqui, fiada mestra, soltou esse alinhamento aqui no esquadro inicial, continua toda a continuidade do assentamento seguindo o mesmo sentido da fiada mestra. Se você puxar uma fiada lá de fora a fora, fizer um ângulo de 90 graus gigante aqui, se você puxar uma linha para lá, um piso para lá e um piso para cá, esse miolo teu aqui do assentamento vai estar comprometido. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um alinhamento profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!